Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo super legal pra vocês, bem diferente. Esses dias eu recebi de uma lojinha que chama My Makeup Brush Set, recebi vários pincéis, uma coleção completa. Eu amei esses pincéis, tá super em alta usar, né, tá todo mundo, a gente vive vendo vídeo por aí, todo mundo usando esse tipo de pincel, que são os pincéis ovais. E, gente, esses pincéis são incríveis, eles são muito maravilhosos, eu amei gravar esse vídeo pra vocês, amei fazer a maquiagem usando só eles, eu recebi o kit completo, tem pincel de pó, de blush, de contorno, tem pincéis pros olhos, eu achei incrível. Bom, falando um pouco sobre os pincéis, gente, eu gostei muito da qualidade, eles são super macios, espalha a base, o corretivo é muito fácil, e com certeza vale muito a pena. As cerdas são assim, ó, ele é bem cheinho de cerdas, esse aqui já tá sujinho, porque eu já usei, mas ele é muito macio, gente, olha. Tem esses aqui menorzinhos também, que são bem diferentes, ó, esse é bem fininho pra fazer detalhe. Esse também, pra aplicar iluminador no cantinho terno, é muito bom. Bom, então eu gravei um vídeo usando somente eles, fiz a maquiagem completinha com eles, e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então eu tô aqui sem maquiagem nenhuma, eu só passei protetor solar e o primer, que eu gosto de espalhar com as mãos mesmo, e já separei aqui os pincéis que eu vou usar, tanto de rosto como os de olho, tá tudo aqui. Então vamos lá. Bom, vou começar usando a base, eu tô usando essa da Make Up For Ever, a base em HD, ela é em bastão, então ela é bem fácil de espalhar. Então eu vou passar todo o meu rosto. E vou espalhar com esse pincel aqui. Gente, não tem igual esses pincéis aqui pra espalhar produto no rosto. É muito rapidinho, fica com a cobertura boa, eu tô adorando. Já levo pro pescoço, né, pra igualar o tom. Eu gosto de passar aqui em cima da pálpebra também pra igualar a cor. E também ajuda, né, pra durar mais a maquiagem dos olhos. Prontinho, base aplicada. Gente, é muito bom aplicar base com esse pincel, sério mesmo, não consigo usar outra coisa mais. É maravilhoso, ele espalha muito bem. Agora vamos pro corretivo. Eu vou usar esse corretivo aqui da Natura Aquarela, que eu já tô acostumada a usar. E vou aplicar onde tiver alguma manchinha também. Vou usar esse pincel aqui, que ele é um pouquinho menor, pra espalhar o corretivo. Eu vou dar batidinhas, e depois dou uma leve espalhadinha assim. Pronto, corretivo aplicado. Gente, foi muito mais fácil de espalhar com esse pincel. Nossa, não tem nem comparação. Parece que a pele fica um veludo, sabe? Fica muito mais gostosa, muito mais bonita. Bom, agora eu vou finalizar, né, vou selar a pele com pó. Vou usar esse aqui da Epsol. Eu não sei se vai ficar muito legal usando pó com esse tipo de pincel, porque eu acho que vai ficar muito pesado. Eu gosto mais de pincel de vassourinha mesmo, que aí você aplica um pouquinho e espalha. Mas vamos lá. Vou apertar aqui. E aí? Eu vou dando batidinha, gente. É, tá aqui. Ficou bom. Eu não tô pegando muito produto pra não ficar muito concentrado. Gostei muito do resultado. Agora vamos pra parte de contorno, iluminação e tudo mais. Bom, pra aplicar o contorno, gente, eu vou usar esse pincel aqui, que ele é menorzinho. Na verdade tá escrito que ele é pincel pros lábios, mas eu achei muito esquisito pra usar pros lábios. Então eu vou usar ele com um contorno que eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente aqui. Eu vou usar esse contorno aqui da Paiô. Ele é maravilhoso. E eu vou passar ele bem marcado aqui e depois eu espalho. Tá vendo como ele ficou bem marcado? Aí depois eu vou espalhar com outro pincel. Pra espalhar, gente, eu vou usar um pincel um pouquinho maior do que aquele. Só pra esfumar um pouquinho assim. Vou fazer movimentos assim, ó. Porque eu também não quero tirar toda a marcação. Eu quero deixar um pouquinho marcado pra parecer que tem contorno aqui. E aí? Eu não costumo, gente, fazer contorno no nariz. Mas eu vou fazer só pra vocês verem. Então eu vou usar o mesmo contorno, que é o da Paiô. E vou usar esse pincel aqui que é bem fininho. Tá vendo? Ele é bem fininho, então é ideal pra fazer o contorno aqui. Vou fazer bem de leve mesmo, gente. Porque eu não sou muito fã de contorno no nariz, não. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no rosto. Eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar um pouquinho marcado. E depois eu vou espalhar. Pronto, marquei aqui onde eu quero afinar. E agora com o pincel igual, só que um pouquinho maior. Porque só porque ele tá limpo eu vou esfumar. Então eu vou levar ele um pouquinho pra baixo, assim, ó. Pra ir esfumando. Pronto, contorno esfumado. Agora é a hora do blush. Eu limpei, gente, esse mesmo pincel que eu usei pra esfumar o contorno daqui. Eu limpei ele e eu vou aplicar o blush com ele. Eu vou usar esse blush aqui da Conté 1 Grama. Que ele é um tom de malva. Ele é totalmente opaco, sem brilho. Porque depois a gente vai fazer a iluminação. Então eu vou pegar um pouquinho. E vou aplicar com batidinhas. Bom, agora pra terminar a pele eu vou finalizar com o iluminador. Vou usar esse aqui da Clinique, que é em bastão. E vou espalhar ele com esse pincel aqui. Que foi o mesmo que eu usei pra aplicar o contorno. Só que eu limpei ele tudo certinho. Então eu vou usar ele pra espalhar o iluminador. Vou aplicar ele aqui. Fazendo um C. E vou espalhar ele dando essas batidinhas, assim. Nossa, gente, esse iluminador é maravilhoso. Vou aplicar também um pouquinho desse iluminador no topo aqui do nariz. Bem pouquinho. Pronto, maquiagem do rosto finalizada. Ficou muito bom. Eu amei o resultado. Tenho amado usar esses pincéis. Acho que não consigo usar os outros novamente. A não ser assim pra blush, que eu ainda prefiro o pincel tradicional. Mas pra espalhar base, corretivo, eu gostei muito de usar esse tipo de pincel. Bom, agora eu vou fazer a maquiagem dos olhos. Não sei se eu vou conseguir fazer com esses pincéis, gente. Porque eu achei, pra maquiar os olhos, eu achei meio esquisito. Mas vamos tentar, né? Agora eu vou pegar esse pincel aqui. Ele tem um formato bem diferente, olha. E vou aplicar um tom de vinho bem escuro. Vou usar essa paletinha da MAC. Vou aplicar ele aqui, bem no cantinho externo. Pra escurecer esse cantinho. E depois eu vou esfumar com uma sombra marrom. Agora, pra esfumar, gente, não tem jeito. Infelizmente, eu vou ter que usar um pincel normal de esfumar mesmo, assim. Porque não tem que esfumar, né? Pra não ficar marcado. E com esses pincéis aqui, não dá. Então eu vou pegar um tom de marrom. Vou dar uma leve esfumadinha. Com esse mesmo marrom que eu tô esfumando, gente, eu apliquei ele na pálpebra aqui também. Pra fazer uma transição dessa outra cor mais escura. Bom, agora eu vou escurecer rente a linha dos cílios inferiores, né? Com esse pincel aqui. Vou usar a mesma sombra vinho que eu usei no cantinho externo. Agora eu vou usar esse pincel aqui, que é praticamente a mesma coisa desse que eu usei pra sombra do cantinho externo dos olhos. Ele é um pouquinho mais arredondado e eu vou usar ele pra iluminar o cantinho interno. Vou usar esse iluminador aqui, da Payot. Ele é facial, mas eu adoro usar ele pra iluminar esse cantinho. Então ele é redondinho, gente. Ele se encaixa perfeitamente aqui. Ele é perfeito pra isso. Pronto, maquiagem dos olhos praticamente pronta. Agora eu vou só finalizar com máscara de cílios, batom e já volto pra falar com vocês. Prontinho, maquiagem finalizada. Eu usei essa máscara aqui da quem disse Berenice. Apliquei bastante, tanto nos cílios superiores como nos inferiores. E finalizei usando esse batom aqui da MAC, que é o Flocking Fabulous, que ele é maravilhoso. Ele é um coralzinho bem intenso, eu acho lindo. E é isso. Eu amei fazer maquiagem usando só esses pincéis ovais aqui. Eu achei incrível. A qualidade deles é maravilhosa, não perde nada pra um pincel desse de marca. E eu adorei. E pra quem quiser comprar o kit completo desses pincéis aqui, que eu super indico, gente, vale muito a pena. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês poderem conferir. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver como que fica uma maquiagem só usando esses pincéis. Não esqueça de deixar o seu like aqui pra me ajudar. E também deixa nos comentários sugestões de vídeos pra eu poder gravar pra vocês, combinado? Se inscrevam aqui no canal, porque tá super cheio de novidades. Eu deixei vários vídeos gravados pra vocês, então vem muita novidade por aí. Um super beijo e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.